Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal e desta vez o Israel e Rodolfo foram gravar a Hora do Faro, gente, que vai passar domingo na Recol. E é isso, gente, deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeo do Israel e do Rodolfo, gente, e da Isabela também, né, que é a irmã dele. Então, é isso, gente, e se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações para não perder nada aqui e receber tudo em primeira mão. E veja também os outros vídeos que tem aqui dessa dupla do maior sucesso, gente, batom de cereja. Então, é isso, gente, qualquer novidade, como vocês sabem, estou postando aqui. Um grande abraço e bora para o vídeo. Esse é o famoso, o Nera com escada no teto, o rei das estradas. Boa tarde, meu povo do Insta. Como vocês estão, no Cubaco? Fiquem à vontade. Nossa, nós estamos aqui no camarim que era da Sabrina, né? Ó lindo! Primeiro convidado que vai usar aqui o camarim da Sabrina. Tem até foto aqui ainda. Ah, mas vocês não sabem que a gente vai aprontar.